Ah! Me dá! Solta! É meu aniversário, cabra tonta! Filho, desliga aí agora que já tá na hora. Calma aí, mamãe. Só mais um pouquinho. O desenho tá quase acabando. Tá muito legal. Filho! Filho, aqui. Amanhã é segunda-feira, hein? Tem que acordar cedo porque tem aula. Nossa! É mesmo, hein? E amanhã tem aula de matemática, que eu adoro. Pois é. Pensa bem. Se você dormir tarde, você não consegue acordar cedo. Aí pode até perder a aula. Você quer isso? Não, lógico que não. Já tô desligando aqui pra eu ir deitar. Tô. É isso aí, molecão. Já escovou o dente? Já. Já. Sim. Então vai lá deitar. Vai. Boa noite, pai. Vou dormir. Mamãe. Tenha uma noite. Acordo cedinho. Já arrumo meu quarto. Vem lanchar comigo. Leite com chocolate. Já escovei meus dentes. Vou deixar este que hoje não vai ter português. E é de segunda a sexta-feira. Vamos estudar. Chegou o fim de semana. Agora é bola, piscina e tirolesa é o que rola. Boa noite, pai. Vou dormir. Mamãe. Tenha uma noite boa. Tchau.